Se você não me conhece, meu nome é Toguro Tem esse canal, Em Busca do Shape Inexplicável Esse ano ele completou 4 anos, ano que vem faz 5 anos de canal E já fazia um tempo que eu vinha com esse sonho De comprar um carro conversível, já vinha negociando com a minha véia Mãe, posso? Ela, não, 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 não Mãe, posso? Eu ia fazer uma surpresa pra ela, eu ia trocar o carro dela, que era um Celta Eu ia turbinar o Celta Eu ia utilizar a Z4, ia dar um carro novo de presente pra ela Eu ia fazer tanta coisa E acabou tudo dando errado A véia tá no céu, brigando com a gente, porque a gente comprou o carro E eu vim apresentar pra vocês esse carro no canal Comprei uma Z4 Comprei do meu amigo Greg, né? Greg que tem um canal no YouTube, comprei do pai dele A Z4 é ano 2012 Pra mulherada, não vai saber o ano, não vai andar com PVA lá, né? Mas comprei o carro, porque mais pra uma satisfação pessoal Sempre sonhei em ter um carro E sempre quando eu ia pra gringa, eu alugava um carro conversível Eu falei, mano, um dia eu vou ter um carro E esse dia foi hoje Falei, tava na Neura já Já tava negociando com o pai do Greg, já tinha um tempo Vai, vem, aí surgiu a oportunidade Deus me abençoou, Deus tá me abençoando E tamo aí Essa é a Z4 200 cavalos Sem muito falar pelos técnicos dela, né? Eu vou aprender a mexer com ela agora Eu tenho o Gol Turbo também Vou mexer no Celta Turbo, cara 2019 vai ser o ano do carro Vou trocar o seu filme, vou mexer nela Talvez eu troque a cor também Adesiva, né? Essas paradas Talvez eu troque a roda, não sei Vou procurar parcerias do Z4 Então você que tem uma agência Z4 aí Agência que mexe com o BMW Chama nós aí no direct No Instagram, arroba Toguro Essa Z4, mano Ela tem mais motor Do que carro Pega a visão do motor Motor, é o motor Olha o tamanho do motor do bagulho Tem mais motor que carro Olha isso aqui Olha isso, só tem motor, velho Imagina, mas eu peguei estrada com ela Sinceramente, eu achei que ela não dava mais Pelo fato de, pô, é uma BMW, é uma Z4 E sentindo a vibe do Corolla Eu nivelei no mesmo nível, velho Óbvio, só que eu tentei dar uma aceleradinha Não passou ali dos 200 Forçou pra dar 200 Então vou ter, se eu quero mais uma potência Se eu quero um carro chamativo que dá Eu vou ter que mexer no motor Então acho que o próximo passo, ano que vem É achar uma... Eu quero tudo parceria Porque esse carro tudo que for mexer é caro Eu não quero botar dinheiro mais nesse carro Porque eu já botei dinheiro pra caralho no carro Aí bota dinheiro na hora da revenda Você não pega tanto dinheiro Então eu utilizei esse carro pra sair no canal Vai ser um... Já tem até nome, mano Vai ser 4 Amélia O nome dele é Amélia, velho Em homenagem à nossa velha E eu queria que ela estaria presente aí, né Pra ver essa conquista aí que a gente teve Acho que ela ficaria muito feliz e brava ao mesmo tempo, né Que minha mãe, tudo pra ela é medo Tudo aí eu vou bater, vou ser sequestrado É isso e aquilo Mas se a gente não te colocar o que a gente quer Hoje eu não puxo o saco de ninguém Hoje eu não finjo ser o que eu não sou E eu também não faço o que os outros querem Tudo que eu faço é o que eu quero Então eu quis comprar o carro Falei, comprei Ah, vai roubar? Mano, vamos pra ideia Vai roubar? Se snap aí Pegaram o meu Z4, rapaziada Vai chover E esse carro é um Z4 conversível Tá com 40 mil quilômetros rodado Ele é conversível, né Pra você ter ideia Vou mostrar pra vocês Vou mostrar o porta-mala primeiro Pra galera que acha que ele tem o porta-mala pequeno Pra viajar, né Cabe bastante coisa até, ó A capota só entra Se isso aqui estiver desse jeito Então Pô, cabe Você e sua mina pra praia Esse carro é, mano Carro marmita Só pra levar a mina que você come Tem muito o que levar mais quem é Tem muito o que levar Então o carro A capota só vem Se estiver assim, ó E mesmo com a capota aqui Dá pra você colocar a mala ali, ó Então dá pra você viajar de boa Obviamente que esse carro é um carro de domingo É um carro que eu vou utilizar meramente Pra fazer conteúdo Fazer conteúdo de carro no canal agora E vamos ver como é que a capota abre O banco dele caramelo Tem um sistema Achei legal pra caralho Deixa eu gravar aqui o sistema O computador de bordo dele, ó E já tá chovendo Putz, não vai dar pra gravar A capota abrindo Tá chovendo já Tá chovendo Mas ele tem o computador de bordo quando abre Putz, vou ter que gravar a capota logo menos Olha lá o computador de bordo dele Olha isso Aí mostra aqui todo o sistema do carro Só porque eu lavei meu carro hoje A gente vê aqui informações da viatura Computador de bordo, tal Estado da viatura Ele mostra a parte de coisinha dele aqui Controle de pressão Controle de pneu As paradinhas do motor Bababá Rapaziada, como tá chovendo Eu vou gravar Vou finalizar essa cena depois Então é isso aí Bem-me-labe que eu lancei Pra finalizar o vídeo, galera Eu tô aqui em casa Começou a chover Eu tô fazendo um Fiz uma garagem específica Por causa aqui no vizinho Tá montando Mas por enquanto ele vai dormir aqui Vamos mostrar só a capota abrindo Vamos mostrar como é que ele fica Conversando lá Você vê que... De capota passa meio que batido, né Tem muita gente que nem nunca vai imaginar Que é um carro conversível, né Mas quando você abre a capota Fica mais bonito assim? Lógico Ó, você vê que a chave dele também é desse É assim, ó Cabe no bolso e tal E esse é o carro O carro vai estar presente no canal Eu comprei mais também Pra gerar um conteúdo de carro em 2019 Pra eu curtir o carro também Curtir meu... Pô, sei lá Tem um golzinho também ali Mas... Esse aí é o carro A Z4 conversível Que eu tanto almejei Tanto sonhei Era pra velha estar aqui Pesando na mente, né Mas tá aí Carrão Uma quebrada Realizão É isso aí, galera Você que acompanha o canal Você que tem um... Uma loja aí de... Que mexe com carro importado Não toque pra gente aí Você que gosta de carro também Prepara que 2019 Vou introduzir carro no canal Vamos meter o shape E bora Falta essas árvores caindo coisa no carro aqui Mas... É isso aí, galera Fideliza Fideliza no like Você pode, mano Só acreditar Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau